Como que você pode manter a gratidão nesse momento delicado? Como se manter grato? Mais importante do como, por que você deve se manter grato nesse momento? Quais motivos você tem pra isso? Ontem eu precisei ir no supermercado, né? Óbvio, como eu acredito que a maioria das pessoas estou evitando ao máximo sair de casa, o final de semana todos passamos em casa, mas não teve como, tive que ir no supermercado. E, chegando lá, logo que eu cheguei, eu me deparei com uma fila enorme, né? Primeiro, ela era enorme pelo espaçamento, né? Então, não é uma fila normal de um atrás de um, tinha ali mais ou menos um metro de distância pra cada pessoa, então isso fazia a fila parecer maior do que ela realmente era. E, enfim, a gente não tá acostumado com isso, né? A gente tá acostumado aí no supermercado, vai lá, compra o que quer, volta, beleza. E eu precisei ficar, deu quase duas horas, deu uma hora e quarenta, uma hora e quarenta mais ou menos na fila pra ir no supermercado. E logo que eu cheguei lá com o carro, eu assim, eu bati o olho e falei, cara, não acredito, não acredito que eu vou ter que enfrentar essa fila. Eu pensei, pensei, acho que eu vou ligar pra minha esposa, ver se ela tem alguma outra sugestão de algum outro lugar, Ah, eu acho que eu não vou... Enfim, eu fiquei pensando em como evitar aquilo. Por que isso, né? Porque, obviamente, aquilo, na hora, aquilo pra mim era desagradável, né? Poxa, tem que fazer isso. Mas, pouquíssimo tempo depois desse tipo de pensamento, dessa, vamos dizer assim, dessa reclamação, né? Vamos dizer assim, dessa reclamação de, nossa, não queria enfrentar essa fila, aí me caiu a ficha, né? A ficha da gratidão. Fabrício, imagina se não tivesse esse supermercado aberto, ou se os supermercados não pudessem estar abertos. Imagina que, na hora, quando esse pensamento me veio, eu nem tinha entrado na fila ainda, mas eu pensei, pô, se eu tiver que ficar aqui duas horas, imagina se eu, sei lá, tivesse que andar quilômetros pra isso, né? Enfim, é claro que isso vai depender, eu não sei como está e onde você mora, mas, pelo menos, onde eu moro aqui, está nessa situação, né? Todos os supermercados abertos, mas, pelo que eu percebi, acho que, se não todos, a maioria deles estão funcionando nesse formato. A fila é porque está entrando, não é só pelo volume de pessoas, né? Mas é porque está entrando, nesse que eu fui, estava no máximo 10 pessoas, né? No máximo 10 pessoas. Então, obviamente, isso teria uma fila e tal. E, quando essa ficha caiu, o meu sentimento ao ir pra fila foi completamente diferente. Completamente diferente. Não quer dizer, é óbvio, quer dizer que eu estava ali, a pessoa mais feliz do mundo, queria... Nossa, que fila maravilhosa. É claro que não é isso, não é, sabe? Não é isso. Mas, é perceber que o benefício é maior do que aquele desconforto temporário. O benefício é maior que o desconforto temporário. É bem importante eu frisar isso pra você, porque, quando eu falo sobre gratidão, eu acredito que a maioria de vocês aqui entendam bem isso. Mas, uma boa parte, entende quando a gente fala, ah, de gratidão, quer dizer que, tipo assim, ah, mas você não percebe as coisas ruins que estão acontecendo? Você não percebe isso de ruins? Sabe? Não, não é isso. Não é isso. Como eu estou acabando de dizer, pô, gente, ficar duas horas numa fila, não faz com que isso seja maravilhoso. Não faz, não faz. Não, mas eu percebo que o benefício é maior do que aquele incômodo. Nesse momento, é importantíssimo você perceber isso também. Possivelmente, você foi impactado de alguma forma. Essa questão, por exemplo, de supermercado, todo mundo foi impactado. Mas, pode ser que você tenha sido impactado de outras formas, mas, vamos dizer assim, que tenham menos motivos pra agradecer do que essa. Pode ser que você tenha sido impactado no seu emprego. Algumas pessoas perderam o emprego. Outras pessoas estão com medo de perder o emprego. Outras estão, têm um negócio, seja grande ou pequeno, e têm receio com relação a isso. Mas, eu posso te garantir, existe alguma coisa pra você agradecer nesse momento. Existe. E, se não, mesmo que não existir, mesmo que conscientemente você não perceba, se você usar a formação ou uma reprogramação, aqui eu vou deixar um link aqui abaixo, né? Tem uma reprogramação aqui da gratidão. Eu não lembro se é uma reprogramação ou se é uma meditação guiada, mas, o princípio é o mesmo, inserir a gratidão em você. Por que eu estou me sentindo tão grato agora, né? Se você repetir isso, isso é uma formação, a sua mente vai te trazer respostas do porquê disso. E por que eu preciso me sentir grato, Fabrício? Porque, quanto mais grato você se sente, mais motivos você tem pra agradecer, quanto mais triste ou quanto mais você reclama, mais motivos você vai ter pra reclamar. Isso é especialmente, sabe? Isso que eu falei aqui pra você, sabe? Por exemplo, essa questão do supermercado não é uma coisa, né? Como eu disse, é um incômodo. Repetindo, pode ser que isso, você esteja passando por um impacto maior que esse. Se estiver, é mais importante ainda. É mais importante ainda você encontrar motivos pra se sentir grato, pra se sentir bem. Se você tiver dificuldades com relação a isso, eu já te sugiro que você acesse essa reprogramação, né? Pra ter esse sentimento realmente de gratidão. E só pra te dar alguns motivos aqui, se porventura você não consegue pensar agora, se a gente for ver assim, gente, por mais que essa situação esteja, tá impactando o mundo todo e tal, e obviamente tá trazendo dificuldades, né? Mas a velocidade com que foi descoberto isso, poderia até ter sido antes, provavelmente, né? Mas a velocidade com que foi descoberto qual era o problema, e parece, pelo menos parece, né? Que já está realmente avançado uma busca, assim, por uma solução com relação a isso. Isso são motivos pra agradecer. São motivos. Alguns anos atrás, pessoas, a pessoa quando tinha uma tuberculose, por exemplo, ela morria, sabe? Não tinha... A pessoa pegar o tuberculose e falar, cara, sinto muito e tal, porque já, sabe, não tem cura, não tem solução. E isso aconteceu com pessoas de qualquer idade, né? Pessoa de 30 anos, 20 e poucos anos, pegava isso, morria, pronto. Hoje em dia, é completamente diferente isso. Então, só isso, só esse avanço relacionado a tanto a velocidade, né? De se descobrir qual que foi o problema, e também, né, como prevenir, já são motivos pra agradecer, né? Mas, com certeza, cada um de nós tem os seus motivos particulares também pra isso. Mesmo nesse momento, não só mesmo nesse momento, especialmente nesse momento, você tem que manter um sentimento de gratidão. Não sendo uma pessoa, repetindo o que eu já falei aqui, tô falando em todos os vídeos, não sendo uma pessoa que finge que não tá acontecendo nada, mas, percebendo que, como um todo, como um todo, você tem mais coisas boas do que ruins na vida. Todos nós temos, tá? E esse sentimento vai fazer com que você fique mais tranquilo, e, enfim, a lei da atração vai funcionar, fazendo com que você tenha cada vez mais motivos pra agradecer. Tá certo? Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixa um comentário aqui abaixo. E, durante a semana, tá rolando uma condição especial do combo de reprogramações subliminárias. Os meus aulas de reprogramação que são pagos. Tenho vários gratuitos aqui no YouTube e tenho os pagos também. Tem um link aqui abaixo, né? Se você quiser, é preciso você se cadastrar, tá? Você precisa se cadastrar pra ir acessar a página e você ver lá qual que é essa condição. Beleza? Se fez sentido, deixa aqui um comentário e dá um like também. Até amanhã, num próximo vídeo. E, ainda nessa semana, provavelmente vai ser a sexta, provavelmente na sexta, não sei se quinta ou sexta, mas provavelmente na sexta, a gente vai começar o nosso estudo aqui do livro O Poder do Subconsciente. Então, fica ligado que provavelmente também vai ser ao vivo, vai ser através de lives pra gente poder interagir. Beleza? É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.